Oi galera, meu nome é Alex, sou de São José dos Campos e fazendo uma pesquisa de mercado em busca de uma nova área de trabalho descobri aqui a Mega Arte, martelinho de ouro estou concluindo o curso hoje, achei muito interessante, é desafiante e abre muito a mente da gente para o futuro estou concluindo hoje o curso, recomendo quem tiver afim de aprender, vem aqui para a Mega Arte que aqui o negócio é puxado, é bom mesmo